O vídeo de hoje vai ser sobre uma lavagem e finalização super rapidinha que eu fiz no meu cabelo Como eu não estava muito afim de uma definição bem certinha, deixar o cabelo mais baixinho Eu usei um creme de finalização da Salon Line, que é esse creme aqui Ele não me proporciona uma definição mais intensa Como eu estava afim de volumão, eu finalizei o cabelo com ele Ele não está muito definido, porque esse creme, como ele é bem ralinho Aliás, eu até vou parar de falar sobre creme ralo, porque eu usei um creme da escala, era ralinho E meu cabelo ficou bem definido com ele Esse creme bomba, ele é ral, já não define tanto, mas ele também dá uma finalização que eu gosto bastante No meu cabelo E usei um shampoo, um condicionador que eu nunca mostrei aqui no canal Que são essas duplinhas aqui, shampoo e condicionador Esse é o condicionador e esse é o shampoo Esse shampoo, ele contém óleo de coco, depantenol, vitamina E Ele proporciona nutrição, hidratação, é para uso diário Não contém sal, para cabelos secos, desidratados e sem brilho Proporcionando brilho intenso Sem parabéns, sem petrolato, totalmente free Contém 300ml Então eu gosto bastante dessa duplinha aqui O shampoo deixa o cabelo bem macio, os cinhos bem soltinhos Proporciona uma limpeza bem gostosa, mesmo que o cabelo seja bem oleoso E o condicionador, ele proporciona um desembaraço que eu amo no cabelo Totalmente funcional, não fica agarrando, o cabelo fica super macio Fácil no desembaraço Eu gostei da textura dele no cabelo e para desembaraçar também o condicionador Ele foi bem... ajudou bastante no desembaraço dos meus fios Como vocês podem ver Aqui no Youtube, eu não vi nenhuma crespa com o cabelo tipo meu Meu cabelo é um tipo 4 É um tipo 4B Mas já vi blogueiras aqui falarem que tem o cabelo tipo 4 Mas eu percebo que é um tipo 4 diferente Bem diferente da curvatura do meu Enfim, rótulos, né? Nem sempre tem... existe uma tabela para definir os tipos de fios Mas nem sempre vai bater muito com que... sempre vai ter algo diferente na curvatura do cabelo Mas o meu cabelo, ele é mais assim... eu considero ele um tipo 4B com C Às vezes ele parece mais um 4C, às vezes ele tá parecendo mais um 4B, enfim Então... e essa lavagem eu fiz ela um pouco diferente, né? De uma forma assim... que pra mim é mais fácil pra desembaraçar o meu cabelo O meu cabelo, ele tá grande, vocês vão ver durante a lavagem dos fios Que ele tá bem grandão Porém, ele encolhe muito Ele encolhe muito Então eu procuro deixar o chuveiro ligado pra manter o cabelo molhado Porque se ele perde um pouco da água Enquanto eu tô ali desembaraçando uma mecha, a outra já encolhe Aí eu acabo usando uma presilha pra... na parte que eu já desembaraçei Pra dar uma segurada pra ele não encolher tanto E vou fazendo assim, né? E molhando o cabelo o tempo todo Porque ele começou a secar um pouquinho Perdeu um pouco daquela água, da sete água que fica nele Ele já vai encolhendo, ele encolhe muito rápido Vocês vão ver que meu cabelo tá grande e não parece Então é complicado, lavar o meu cabelo é complicado Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo E na hora de finalizar... Às vezes eu tento fazer tão rápido, tão rápido Pro cabelo não perder a umidade e encolher Que eu acabei passando creme primeiro na mecha da frente Geralmente eu começo de trás da frente Aí vai ter uma parte aí que eu acabei fazendo errado, né? Acabei começando na frente e terminando atrás Mas enfim, é isso daí Então eu usei esse pente pra desembaraçar E eu gosto de usar essa escova, raquete Pra ajudar na... Pra ajudar na... Pra ajudar na... Meu Deus O que passa na cabeça dela? Pra ajudar na fitagem Fitagem Só que... Eu não gosto tanto assim Vai depender muito Nessa finalização Quando eu finalizo com esse creme aqui Meu cabelo fica mais cheio E a raiz que estuma fica mais alta Se meu cabelo ficar muito curto Eu não acho que fica legal Então, afinal, quando eu faço a fitagem com essa escova Como meu cabelo já está um pouco maior Porque ele está bem grandão Ele... Mesmo encolhendo Ele... É... Encolhe bastante, né? Na... Depois que ele volta E não fica tão estranho Quando eu finalizo com essa escova Então eu estou usando mais ela agora Por isso Porque meu cabelo está maior Mesmo ele encolhendo E ficando muito cheio A alta raiz Vai dar um resultado bacana Assim que eu gosto Né? Que é esse resultado aqui Enfim Eu percebo que essa... Quando eu uso essa escova Mesmo eu puxando Da raiz pra ponta Assim pra fazer a fitagem Ele fica... Não faz a fitagem Essa escova não faz a fitagem Na raiz do meu cabelo Então eu tenho que usar os dedos Aí o que eu faço? Passo a escova No cabelo todinho Depois eu venho com os dedos Pra poder dar uma... Uma finalização mais bacana Assim na ponta Só que olhando aqui no espelho Meu cabelo está bem diferente aqui Do que eu estou vendo no vídeo No vídeo não parece aqui Que ele tem muito volume Mas olhando no espelho Ele está bem... Bem armadão assim Bem legal Então assim... Não sei, né? A câmera tem coisa que ela aumenta na gente E o cabelo pra dar a impressão Que ela diminui, né? Mas aqui eu estou bem... O cabelo é bem cheio Assim bem... Bem como eu gosto Bem enorme assim Bem cheio Agora aqui parece que não está tanto Tanto Mas enfim... Como eu não queria uma definição Olha só isso daqui Ele não está super definido Não! Mas está do jeito que eu queria Amei esse resultado Assim, estou... Ai gente, eu sou apaixonada com o meu cabelo Eu sou suspeita de dizer Eu amo meu cabelo crespo Amo mesmo Então enfim... Foi feita com esse creme Eu usei aquele óleo bomba caseiro Mesmo Passei bastante Vocês vão aí ver que eu passei bastante O óleo no comprimento do cabelo E eu começo passando Tanto o creme Quanto o condicionador das pontas, né? Ou do meio pras pontas E vou puxando pra cima Como eu desembaraço ele das pontas pra raiz Isso facilita bastante na hora do manuseio do cabelo Foi esse cabelo top Maravilhoso Que eu amo Foi esse resultado incrível Então é isso, gente Foi uma lavagem Assim... Da pressa Da pressa mesmo Não deixei a toca Não coloquei toca no cabelo Não coloquei toalha pra ficar lá Só lavei e finalizei mesmo Sem fazer aquela hidratação No cabelo com o plástico Que eu costumo fazer diariamente Então já 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 vou lavar ele de novo, né? Já vou lavar porque eu quero escová-lo E mostrar pra vocês Porque eu prometi que no final deste mês Eu ia mostrar o comprimento do meu cabelo Então a melhor forma de eu mostrar É escovando Então eu acho que vou trazer um vídeo aqui Escovando o meu cabelo Pra mostrar o tamanho real dele pra vocês Ok? Então fique aí com o vídeo Da minha lavagem e finalização relâmpago Vamos, gente Então até mais Eu acabei esquecendo de falar aqui Que a finalização Eu sequei ele com o secador e difusor Deixei secar um pouco natural Depois eu vim e finalizei Terminei de secá-lo com o secador e o difusor Pra secar mais rápido Porque já tava tarde também Quando eu lavei esse cabelo Então eu fiz isso, né? Acabei deixando ele secar um pouco a natural E depois eu vim e terminei de secar no secador com o difusor Ok? Enfim, é isso aí Vocês fiquem com o vídeo Eu vou deixar o vídeo no final aqui Pra vocês verem Vem seant.com 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.